Bom, gente, é um prazer estar aqui. Eu tenho, nos últimos meses, assim, eu tenho me dedicado mais a fazer essa atividade junto às universidades, eu dei aula na formação do nutricionista há mais de 30 anos, formaram uns 32 anos, eu acho, e eu me aposentei oficialmente da academia na sala de aula, continuo sendo professora pesquisadora, colaboradora no pós-graduação, mas eu da sala de aula, não estou mais, e aí eu, nos últimos meses, a questão de fazer lives, vídeos, fazendo cursos online, eu decidi que o que eu gosto é mais, é fazer essa atividade de dar aula para alunos focados na universidade, na formação, que eu fiz isso mais de 30 anos. Então, eu queria agradecer muito o convite, hoje eu decidi que está cancelado as minhas próximas atividades desse ano, eu tive que fazer um limite, mas eu fico muito feliz a cada uma de poder estar conversando, infelizmente não presencialmente, porque eu gosto mais presencial, eu gosto de olhar para os alunos participantes, né, então, mas é assim que a gente vai fazer, né, a gente vai se adaptando nessas trajetórias aí que a gente vai enfrentando. Bom, eu tenho falado muito para quem, né, para os alunos que ainda estão começando, não, né, ainda não vivenciaram toda essa área de nutrição materno-infantil, que eu venho trabalhando há muitos anos, eu venho falando muito dos primeiros mil dias de vida, tá, então, sempre que o pessoal, ah, você pode escolher, eu escolho esse tema entre alguns outros assuntos que eu vou falando, né, na área de nutrição materno-infantil, né, alimentação complementar, e aí vai, né, obesidade infantil, mas eu escolho muito porque eu acredito muito que a mudança da nutrição e das condições nutricionais que nós enfrentamos em todas as etapas da vida depende muito desses primeiros mil dias de vida, e aí vocês vão entender porquê, e é nesse sentido que eu queria explicar e também dizer que quando vocês ouvirem falarem mil e cem dias de vida, vocês vão estar, é diferente, tá, então o meu foco são os primeiros mil dias de vida, peraí que eu tenho que, ah, deu, é com aqui que eu tenho que passar, é, que seria essa parte da gestação, né, o período gestacional, que é 280 dias, em alguns, no Google, em alguns materiais vocês vão ver 270, porque eu já vi, e não está adequado, gente, 280 dias são as 40 semanas gestacionais oficiais, né, então são 280 dias mais 730, claro que dá 1.010 dias, mas são os mil dias de vida, incluindo os dois anos pós-natais, mais a gestação. E os 1.100 dias de vida que eu um dia ouvi e assustei, porque eu falei, gente, eu não estou sabendo disso, e aí eu fui investigar, e é uma outra linha que incluiu os três meses antes da gravidez, que seriam os 90 dias, então dá 1.100 dias direitinho, né, que seria as mulheres que estariam tentando engravidar, mas é uma situação complicada, né, você falar, bom, então tá, agora três meses antes você vai engravidar, né, você vai engravidar exatamente daqui a três meses, então vai considerar os 1.100 dias. Mas a proposta desses 1.100 dias é trabalhar com as tentantes, né, que agora esse termo tá sendo muito utilizado, as mulheres que pretendem engravidar, então elas vão cuidar da nutrição delas antes de engravidar, maravilhoso, né, sensacional. Mas a gente pode pensar não só nos 100 dias, mas da mulher em geral, elas sendo com uma nutrição adequada, a mulher, enquanto mulher, né, tendo um estado nutricional adequado, uma saúde, todos os aspectos se envolvendo, né, não só os três meses antes da gravidez, o que a gente diz que é a saúde da mulher, que tem muitos profissionais que trabalham com a saúde da mulher, que é uma outra área, né, e muito linda também. Bom, então esse período, ele é considerado uma janela de oportunidade para a prevenção de doenças e promoção da saúde, e a gente vai trazer aqui alguns aspectos mais fisiológicos e técnicos, o porquê disso. Eu sempre que faço essa aula, eu trago essa publicação, que é de 2010, que é, né, encabeçado pelo Víctora, o César Víctora, que é o coordenador geral, né, quase, podemos dizer, até presidente das pesquisas de Pelotas, que é um dos centros de pesquisa sobre nutrição mais focado na nutrição infantil, mas também, né, porque eles estão acompanhando as crianças muitos anos, as coortes, inclusive é, nesse grupo de Pelotas, um dos grupos de acompanhamento das crianças da coorte, que fez parte daquela curva famosa da Organização Mundial da Saúde, que é a curva que a gente fala RU 2006. Quem já está trabalhando nessa área já sabe, que é o acompanhamento, né, a curva de crescimento, que hoje é usada no Brasil, de zero a seis anos. Então, eu acho importante trazer, porque esse grupo produz muito cientificamente e é reconhecido internacional. E em 2010, antes da nomenclatura, que foi feita da nomenclatura Mil Dias, tá, vocês olharem esse pedacinho que eu tirei da conclusão desse artigo que foi publicado no Pediatrics, ele diz o seguinte, né, essa é só a conclusão, né, Esses achados confirmam a necessidade, né, de se priorizar intervenções durante a janela da oportunidade, que é, encloba, o período da gestação e os primeiros dois anos de vida, incluindo a prevenção do baixo peso a nascer, na época ainda era muito importante, hoje nós estamos ao contrário, né, mas eu já vou falar, e uma adequada práticas alimentares infantis. Então, vejam, que antes, e aí eu fui descobrir, aonde saiu essa nomenclatura Mil Dias? E saiu de um grupo de pesquisadores e professores que criaram esse Mil Dias, até tem esse, o símbolo bem oficial, o logo lá, que é amarelinho, né, e foi exatamente em 2010, Então, aqui, ele poderia, né, ter falado, mas a gente sempre teve muito claro isso, desde que eu comecei a estudar na área materno-infantil, na década de 80, no departamento de pediatria da Unifesp, que se estudava, por exemplo, os efeitos da desnutrição interuterina, que tinha um livro do Nóbrega. Então, quer dizer, nós sempre, né, vimos a importância desse período, a gente chamava vulnerável biologicamente, o grupo vulnerável biologicamente, né, que tem o vulnerável socialmente. E, então, é muito, foi muito discutido, assim, veio esses primeiros Mil Dias, principalmente na população, é vulnerável, né, econômica e socialmente, nos países da Índia, África, Então, aqui a importância de se cuidar da gestante, da criança nos primeiros dois anos, para evitar todas as consequências que se sabe que são para toda a vida. E aí nós temos aqui, esse é um livro publicado, que mostra, né, quer dizer, a nutrição no início da vida e o desenvolvimento da saúde ou da doença na vida adulta. Esse livro, ele é coordenado pelo professor Lambert Lume, que é, trabalhou com toda aquela coorte dos holandeses. Então, muitos da fome, então, as gestantes sofrendo aquela fome, né, por causa da guerra nazista dos, né, fechando o Hitler lá e fechando, né, os portos e fechando a fronteira e aí não tinham comida. Então, foi a fome da guerra e que eles estudaram esses indivíduos durante toda a vida e hoje eles têm muitas e não param ainda de publicar sobre esse assunto. Então, e outros grupos ingleses, a fome na Ucrânia, então, são profissionais e pesquisadores que estudam isso e indo até para o lado da genética. Esse, inclusive, autor, que ele, essa publicação é desse ano, né, então, uma revisão, vocês viram que o título é muito parecido, mas ele é até um autores daquele livro, mostrando que realmente a nutrição no início da vida, ela tem a programação da doença ou da saúde à vida adulta. E aqui a gente tem muito essa questão quando eu falo saúde e vida adulta porque vai depender, né, então, nós temos o genoma, o epigenoma levando para o ambiente nutricional, indo, né, quer dizer, que ambiente nutricional que vem ser aqui dentro desse genoma, epigenoma e as exposições não dietéticas que nós temos desse lado, como fumo, quer dizer, o ambiente fazendo parte e alterando essa herança genética e é por isso que hoje se estuda muito, né, a epigenética, né, que é isso, né, é o quanto há essa alteração o ambiente interferindo na expressão do DNA e isso é possível, isso acontece, para o bem ou para o mal, que bom, né, que para o bem é o que a gente vai querer garantir para nossas crianças. Esse quadro que é as origens metabólicas, né, durante a vida toda, o que ele diz esse quadro aqui? Que quanto mais cedo você intervém, tá, numa questão de intervenção para a saúde, para a promoção da saúde, maior é a possibilidade de dar certo, de se ter baixas condições de doença e baixas condições de problema. Quanto mais tarde, né, aqui, quanto mais tarde se intervém, menos é a chance de você reduzir o risco das doenças crônicas, porque tem a ver com o período importantíssimo da plasticidade e que hoje se sabe que é esse período dos primeiros mil dias de vida. E vai tudo a ver com a questão, opa, eu vou mexer, a ver com a questão em que momento também, aí vai depender, esses estudos da Holanda, eles mostram muito a diferença da situação de fome no primeiro trimestre, no segundo, no terceiro, e claro, porque é onde está a formação ali, humana, né, e aí, em que momento isso, se é o proliferação celular, se é a parte, né, de divisão celular, se é a parte de aumento celular. Então, aqui, a gente vê aqui, ó, proliferação e diferenciação. Então, quando ocorre, nós vamos ter menores tecidos com menos unidades funcionais, se ocorrer durante a proliferação celular. Se ocorrer durante a diferenciação, nós vamos ter uma diferença nos desfechos em relação ao problema desse indivíduo em termos biológicos, né, então, nós vamos ter um tecido maduro, mas com menos unidades funcionais, nós vamos ter aqui menor tecido maduro, com menos, né, então, vai depender aí também da intensidade dessa exposição, vamos dizer, negativa. Bacher é um dos também idealizadores dessa questão que vocês vão ouvir muito falar em programação fetal, que é o que ele trouxe, isso muito claro, que há uma adaptação fetal ao meio intrauterino desfavorável, desfavorável para a desnutrição ou desfavorável para o excesso, né, os dois são desfavoráveis, e essas adaptações inconsistentes com o meio pós-natal, levando a doenças crônicos não transmissíveis na vida adulta, que a gente chama de hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares em geral, e que sabemos que a maioria são preveníveis, mesmo quando se tem a genética para o desenvolvimento dessa doença, se o ambiente não for favorável, não vai desenvolver, é assim que se entende no macro, claro que existem as exceções e individualidades, mas quando a gente fala em maior porcentagem disso acontecer, e aí como que isso acontece? Vamos imaginar a situação de uma desnutrição, então, uma mãe que passa uma situação de carência e desnutrição neste ganho a pouco peso, problemas nutricionais mesmo, o que vai acontecer? Este feto vai se adaptar, então, o que ele vai fazer para sobreviver? Ele vai ficar econômico, suas células vão se adaptar, vai ficar econômico, e aí ele nasce menor, mas geralmente com alguns prejuízos, podem ser deus nervosos, né? E só que quando ele enfrentar um ambiente que não é um ambiente de restrição, e ele lá com a sua adaptação para a restrição, ele vai ter tendência a desenvolver um ganho de peso excessivo ou uma obesidade e outros problemas porque pode afetar também nessa restrição os néfrons, rins, e aí levar hipertensão. Então, o que o Bakker trouxe muito é que a restrição intrauterina, esse período intrauterino, vai levar as doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta por causa das alterações nos órgãos metabólicos, e outras. Aqui, nós temos os dois problemas, né, aqui a gente vê aqui uma situação de super nutrição, que hoje é uma situação que a gente está enfrentando bastante, que é a obesidade, o excesso de peso, é muito hoje na população, principalmente na população que eu trabalho, eu trabalhei muitos anos, que é a população vulnerável socialmente, que é a população atendida por serviços públicos, SUS, e que o que eu mais vi, eu vou mostrar dos nossos resultados para vocês entenderem um pouquinho e poderem também, na vida prática de vocês, no estágio ou quando vocês forem a campo, vocês olharem e vocês sempre pensarem, como é que está a população que eu estou trabalhando, que eu estou atendendo, como é que está? Será que está igual ao que eu? Nós temos que ter olho clínico, nós temos que olhar, eu sempre falo assim, não deixem de olhar, e eu vou trazer aqui umas questões que quando saem na televisão pessoas sendo entrevistadas, que estão passando carência, estão passando fome, a situação da pandemia e tal, olhem para essas pessoas, vocês como área técnica de nutrição, olhem clinicamente, como é que estão essas pessoas? Elas estão emagrecidas ou elas não estão emagrecidas? Elas estão em situação de carência, sofrendo em sofrimento, mas como é que está o estado nutricional delas? Porque com o olho a gente vê, e vocês têm que olhar, porque muitas vezes existe no Brasil a situação da gente confundir fome com miserabilidade, desculpa o termo, mas acho que tem, ser miserável, pobreza, carência, uma alta vulnerabilidade social com fome, são dois aspectos que nós temos que diferenciar, enquanto nutricionistas e que nós somos da área. Então, nós temos a desnutrição, a supernutrição, a vida pós-natal, como é que está no ponto de vista, como é que é o ambiente que está sendo essas pessoas que estão vivendo e aí, independente, vocês vejam que são as situações desfavoráveis, seja para mais, seja para menos, o que nós vamos ter? Nós vamos ter os problemas das doenças crônicas, nós vamos ter adiposidade, diabetes e todos os problemas que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis. eu adoro esse slide que ele diz do Janssen 2013 e que ele coloca, quer dizer, hoje a gente está enfrentando uma situação especialmente de vulnerabilidade com excesso de peso, por quê? porque todos sabemos os alimentos de maior acessibilidade, mais frequentes, são alimentos ricos em gordura, em calorias, os alimentos ultraprocessados são altamente consumidos pela população, principalmente a população que tem restrição social e econômica e nós vamos ter então uma enorme presença de mulheres ganhando muito peso, no Brasil isso está acontecendo muito, de norte a sul e aqui nós já temos uma criança vivendo uma situação de alteração metabólica com crescimento fetal diferente, com alteração das enzimas lipogênicas, com aumento da gordura corporal e é uma criança já nascendo então com o risco de desenvolver excesso de peso na vida pós-natal. E aí vejam vocês este estudo publicado agora numa revista de pediatria relacionada à obesidade 2020 que eles mostram uma relação entre o índice de massa corporal o IMC da mãe e os biomarcadores do plasma com a relação do IMC da criança aos seis anos. Então esse estudo é um estudo de acompanhamento mostrando lá que associa com a criança aos seis anos. Esse tem vários estudos, só trouxe esse e aí também nós temos a situação que as mulheres que ganham muito peso os bebês vão nascer gigue grande para a idade gestacional e as cegonhas já perceberam isso que estão bem pesadinhos. Mas existe uma luz no final do túnel que não é um trem que vai vir ao contrário não, é uma luz mesmo, uma saída que estudos mostraram que quando existe o risco da criança desenvolver obesidade quando a mãe é obesa se ela for amamentada até os dez meses não é exclusivo mas receber leite materno até os dez meses esse estudo mostrou e introdução da alimentação complementar na idade meio que adequada o efeito da obesidade materna que estaria associado desapareceu então nós temos aí a segunda chance eu venho falando que nós temos três chances para prevenir a obesidade infantil a primeira está na gestação a segunda no aleitamento e a terceira na alimentação complementar é assim que a gente previne porque ela começa cedo e aqui nós temos vários estudos eu não vou falar cada um mas só para falar para vocês que existem muitos estudos que já está hoje mais do que comprovado que o aleitamento materno ele reduz o risco de crianças desenvolverem obesidade infantil então isso para nós é super importante porque a gente tem que promover o aleitamento materno exclusivo até seis meses e continuado até dois anos ou pelo menos até um período maior do que hoje nós temos e por que? então vamos ver a diferença vamos entender por que por que ele tem essa associação primeiro porque é assim o leite materno ele quando a criança mama ele é diferente do começo ao fim de manhã de tarde de noite ele é bem diferente enquanto que uma criança que recebe uma forma infantil ela recebe o mesmo leite que pode ser adequado nutricionalmente mas do começo até o final é igualzinho né então o que eles o que se tem é que essa dinâmica do leite materno faria com que a criança teria uma regulação da sensação de fome e saciedade ela consome menos energia e proteína com o leite materno ela porque ela ela regularia isso né não que a fórmula infantil tivesse mais mas é pela regulagem do controle de né ingerir mais esse leite é a qualidade da gordura do leite materno que é maravilhosa e que hoje né a gente tem que discutir muito isso porque hoje né está febre de se tomar ômega 3 né daqui a pouco não precisa amamentar porque vamos dar a cápsula de ômega 3 né então eu falo isso porque eu vejo uma medicalização muito alta o que a gente tem que tomar cuidado porque a gente vai suplementar nutrientes quando for realmente necessário e aí depende de um diagnóstico nutricional bem feito e aí a gente decide se suplementa ou não por quanto tempo quantidade etc recentemente mesmo uma gestante que eu estou acompanhando meio de longe né e no fim ai não está conseguindo comer peixe tal tal e fica aquela neura que precisa do ômega 3 aí ela me mostrou o que você acha desse suplemento eu fiquei até assustada porque eu falei meu Deus será que já comprou né e aí mas aí a gente dá até um jeito toma um a cada dois dias né tal porque era um era um valor muito alto então gestantes elas não podem elas têm que usar suplementos somente indicados para a gestante tá não é porque é ômega 3 do lado mas é consumo excessivo de um nutriente isolado não importa que ele é considerado maravilhoso pode até desequilibrar né o sinergismo e o equilíbrio biológico em termos de desequilíbrio de consumo de algum nutriente mesmo a gente pensa que isso não acontece mas pode acontecer sim né e também tem os tipos de carboidratos do leite materno que são excelentes que né não digeríveis né os é formação dos da da microbiota que é uma das melhores formas de desenvolver uma microbiota saudável é o leite materno e esse artigo que saiu que eu até coloquei nas minhas redes sociais que eu achei tão lindo saiu agora né num suplemento do breastfeeding medicine em 2020 né é olha o título que lindo there is no formula for human milk ele tem duas interpretações né que é não há uma formulação porque ele não tem como saber a composição dele porque ele é tão variável mas ao mesmo tempo tem aí um trocadilho vocês sabem do que que eu tô falando né então achei lindo e aqui eu trouxe esse que eles trouxeram da Elizabeth que é uma consultora de aleitamento materno que ela falou isso nas redes sociais dela e o artigo trouxe que as diferenças biológicas do leite humano não são diferenças na qualidade não há leite fraco forte mas produzido de acordo com o contexto das populações específicas então o leite materno ele é especial mesmo e não tem como a gente achar que consegue né saber exatamente como que ele é e o que tá sendo produzido porque a gente não sabe talvez seja aí a insegurança muitas vezes em relação ao aleitamento materno e aqui é outro estudo que saiu agora no pediátrico em 2020 mostrando que o índice de massa corporal no início da vida determina né as medidas cardiometabólicas aos 11 e 12 anos por isso que os primeiros mil dias são tão importantes e ainda não acabou que tem as preferências alimentares vejam bem que as preferências alimentares eu não estou falando de hábitos alimentares hábitos alimentares é outra coisa preferência é uma coisa hábitos é outra preferência tá dentro de hábitos hábitos é algo maior são os principais determinantes do consumo alimentar de crianças são as preferências portanto como é que a gente tá formando as preferências alimentares das nossas crianças como né como é que está e vai ser a partir da oferta de alimentos e as preferências são estabelecidas por volta de dois três anos de idade muito cedo então é nós temos esse período aí que a janela de oportunidade pra fazer uma criança que chega lá com dois três aninhos tá comendo é broto de bambu e achou broto de feijão né e achando maravilhoso ah o cachorro e achando maravilhoso e as preferências elas vêm ali ó desde o líquido amniótico pelo leite materno e alimentação complementar né então olha né o período dos mil dias trazendo a determinação dessas preferências só que nós todos nascemos com a preferência pro sabor doce que ela é biológica que é pra nos proteger pra nossa sobrevivência biológica histórica lá da pré-história e essa preferência pelo sabor doce que tá relacionado com prazer que tá relacionado com vários aspectos importantes é ela pode ser acentuada essa preferência se a criança receber o açúcar muito cedo por isso né que nós hoje e o guia alimentar pra população é é traz que é pra que a gente conduza promova fale aos ventos saia gritando né por toda a comunidade que não é pra oferecer doce e açúcar alimentos que tem açúcar para o bebê até dois anos ou retardar o máximo possível porque isso vai determinar a maior preferência e aí a criança vai recusar alimentos amargos azedos que principalmente alguns alimentos principalmente muitos vegetais são assim porque ela você empoderou uma um aspecto biológico inato importante e você empoderou com a exposição então a gente diz assim a criança vai ter a vida inteira para experimentar vamos deixar ela pelo menos protegida até os dois anos e essa alimentação complementar também ela vai depender do que? ela vai depender dos sabores já experimentados da exposição de uma variedade de alimentos do período fácil de aceitação e exposições repetidas de forma natural então a gente vê muito queixas maternas eu ouço muito queixas de nutricionista trazendo casos dos seus pacientes das dificuldades e a gente fica pensando mas por que? por que toda essa dificuldade? porque é um processo natural a criança vai começar a receber novos alimentos ela precisa ela não vai recusar aquilo que ela precisa e o que que é que está acontecendo então essa é uma área extremamente que é para uma outra aula né que tem que ser também estudada profundamente em termos de comportamentos atitudes qualidade dos alimentos em relação ao bebê quando se começa a introdução da alimentação complementar e aí o seguinte a minha pergunta que eu faço para vocês que eu não sei que tempo que eu estou aqui tá bom como você acha e aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês pensem um pouquinho com seus botões como você acha que está a situação nutricional nos nossos primeiros mil dias de vida no Brasil pensa bem né gestante aleitamento alimentação complementar como que está a qualidade dessa alimentação até os dois anos como é que vocês lá pensam assim tá boa tá ruim e aí eu vou apresentar por meio dos estudos que eu fiz bom em relação a gestação a gente sabe que nós temos situações de gestação na adolescência que são fatores de risco gestação tardia de vulnerabilidade social hábitos alimentares não adequados e problemas que a gente considera de condição nutricional de peso das gestantes que a gente sabe que a gente ainda tem muito a fazer então nós temos que olhar para gestante tem muitos aspectos importantes e nós temos que mudar essa situação o que nós estamos vendo hoje de dados nacionais isolados tem até um pertinho aí de nós de Jundiaí tá recente eu tenho lá do sul que eu trabalhei lá muito tempo e a gente tem no Rio né do CAC que é um dos né dos quem gosta de estudar ou vai fazer algum trabalho com gestante não deixa de ler os artigos do Gilberto CAC e do grupo dele é que a situação é que nós estamos com muito excesso de peso então as mulheres estão entrando obesas ou estão entrando neutrópicas e ganhando muito peso e a gestação tá fazendo com que elas se tornem obesas e termina a gestação obesas e essa essa retomada não acontece pra reverter tá então nossos estudos que a gente fez lá no sul depois de um ano nós tivemos uma média de 10 quilos a mais do pré-gestacional para mães para mulheres um ano depois que tiveram um filho 10 quilos a mais em média então isso é muito bom então a gestação o que a gente tem hoje um trabalho muito árduo pra gente acompanhar as gestantes e fazer com que elas não tenham um ganho de peso inadequado que elas ganhem peso de acordo com o estado nutricional delas adequadamente pra gente garantir aqueles 280 dias de desfecho para uma condição saudável e garantir já esse ambiente intrauterino para o feto eu estou falando de peso aqui mas tem vários outros aspectos nutrientes etc é que o peso ele está chamando muita atenção e que na minha concepção com vigilância nutricional a gente consegue controlar essa condição nutricional aleitamento materno tá ruim tivemos dados agora que deu uma melhorada né ali qualquer 1% a gente fica feliz mas melhorou desde a década de 80 com certeza mas nós estamos ruim né vocês estão vendo aqui os dados de 2008 os últimos nacionais é que né isso aqui que vocês estão vendo é aleitamento matéria exclusivo tá aqui talvez não sei se dê pra ver mas é aqui de um mês até seis e é a queda né a gente sabe que 35% das crianças no primeiro mês já deixam de ser amamentadas exclusivamente então é outra missão que nós nutricionistas principalmente quem for trabalhar com nutrição materno infantil vamos ter que trabalhar bom o que que eu falei é gestante é aleitamento e aí vem os dados esse aqui são dados que são dados que nós publicamos no Cadernos de Saúde Pública é de 1.500 crianças de três estados do do sul Santa Catarina Paraná Rio Grande do Sul e de cidades muito pobres cidades que participam do Brasil sem miséria então cidades pobres cidades que não são urbanas é muito cidades muito longe foi sorteado tal e o que vocês estão vendo aqui esse gráfico lindo né é a introdução de alimentos não recomendados no primeiro ano de vida tá então é açúcar chocolatado bala biscoito chocolate gelatina nininho refrigerante salgadinho refresco em pó aí eu tô rindo de nervoso tá gente é é de nervoso mesmo porque essa é uma situação que não é só é no Brasil todo porque a gente tem conversado com vários colegas e é uma situação muito que a gente vai ter que mudar e esses são dados nacionais mostrando que a situação também da alimentação de crianças é muito ruim de consumo de verduras baixos consumo de refrigerantes altos e que lembram da formação das preferências alimentares que ficam estabelecidas por volta de três anos então que é pra toda a vida né aqui são outros dados nacionais também esses são nacionais né o que eu falei lá do sul que é refrigerante suco artificial biscoito bolachas bolos que é uma cultura do biscoitinho que a gente né Maria Maisena que a gente vai ter que mudar sempre lembrando que a criança vai ter a vida inteira para experimentar né e aqui é um estudo que a gente publicou foi a dissertação de mestrado de uma aluna minha que nós publicamos em 2014 que inclusive ganhou um prêmio de um dos três artigos do jornal de pediatria melhores né um dos três melhores artigos em 2014 e a gente mostrou aqui a condição de consumo das crianças crianças atendidas pelo SUS que 58% não consumiram uma porção diária de fruta no inquérito que a gente fez e 87% não consumiram uma porção tá aqui são três porções que deveriam ser recomendadas não consumiram uma situação de obesidade nos últimos dados nacionais agora a gente está esperando os dados do Enani mas é isso eu não acho que mudou muito talvez até tenha piorado que é os altas porcentagens de excesso de peso em azul excesso de peso em vermelho e obesidade no Brasil todo pior no sul centro-oeste mas ainda assim é ruim e aí a bruxa está feliz né porque ela não tem mais que se preocupar em gastar dinheiro e comida para engordar né as criancinhas na fábula da bruxa né também também estou rindo de nervoso e a gente então vai ter que trabalhar para reverter essa situação da obesidade infantil e a gente vai começar falando dos ultraprocessados eu tenho dois estudos de alunas minhas de mestrado e doutorado esses dois foram teses de doutorado em que estão sendo muito citados em que são dois estudos no mundo que conseguiu mostrar que o consumo de ultraprocessados em criança aos três anos de idade está associado com alterações lipídicas aos seis sete anos são é o mesmo estudo mas são duas cortes diferentes de crianças e a gente encontrou resultados semelhantes e é o que me fez entender e acreditar na classificação de processados ultraprocessados minimamente processados que eu também não recebi lá com muita né no início lá atrás muito assim a gente sempre tem resistência ao novo mas os nossos estudos tem mostrado e o Brasil e o mundo inteiro também tem mostrado isso e aí como mudar essa realidade vigilância nutricional nos primeiros mil dias de vida precisamos de uma vigilância nutricional porque se é a janela de oportunidade a gente consegue mudar a situação que a gente está vendo porque mudar hábitos mudar a condição de obesidade é muito difícil então vamos prevenir e aqui eu queria trazer para vocês modestamente ai desculpa gente modestamente os trabalhos que eu fiz no sul do Brasil e esse aqui é o que eu fiz com os profissionais de saúde que eu fiz um randomizado eu fui lá e atualizei os profissionais todos de saúde e administrativos das unidades de saúde quanto alimentação infantil porque vocês pensam que não mas cada um orienta do jeito que acha que tem que orientar a gente ver prescrições assim nossa das maneiras mais diversas então a gente atualizou os profissionais de saúde foram 10 atualizados 10 não e aí para ver ai para ver se a gente conseguiria resultados ai desculpa ficou fora de ordem mas aqui é um estudo que a gente publicou na revista brasileira de ginecologia obstetrícia 2011 a gente fez um randomizado e a gente mostrou que uma orientação simples e objetiva pode fazer a diferença no ganho de peso das gestantes então a orientação é feita com técnica feita de forma vamos dizer com conhecimento tá ela pode mudar a situação e ter resultados positivos esses estudos todos aqui são estudos que a gente publicou mostrando mais uma vez que a orientação alimentar seja individual ou por meio dos profissionais de saúde elas podem mudar a gente a gente tem muitas publicações de melhora no consumo alimentar de crianças que a gente acompanhou então acreditando que a gente pode mudar a situação caótica da alimentação infantil a gente aqui são vários estudos a gente fez individual a gente fez com os profissionais de saúde também mostrando melhora na alimentação complementar e a gente atirou no que viu e acertou no que não viu nós nunca vimos imaginar que essa orientação para os profissionais que foram os 10 passos da alimentação saudável para a alimentação da criança no primeiro ano de vida nos primeiros dois anos de vida teria tido impacto nas condições de constipação intestinal de criança aos seis anos a gente achou eu não imaginar aos seis anos a gente avaliou a partir de um questionário prevalência de constipação intestinal funcional e a minha aluna foi fazer só porque a gente não pode não comparar grupo consultor intervenção só por desencargo de consciência faz a comparação porque o que eu queria era estudar os fatores associados e aí por isso que eu falei que a gente atirou no que não vi a gente acertou no que não viu e que a gente encontrou uma diferença então a gente protegeu as crianças em relação a constipação intestinal essas mudanças de práticas alimentares nos primeiros anos de vida e assim encerrando o que eu falei para vocês a gente consegue mudar e a gente consegue melhorar com intervenções com técnica conhecimento orientações adequadas e essa situação aqui que mostra é o quanto os primeiros mil dias de vida tem impacto na vida das pessoas e nas crianças e na vida adulta aqui dizendo dez vezes mais superação de riscos de mortalidade infantil ou de doenças a condição adequada de nutrição nos primeiros mil dias confere às crianças quatro vezes mais graduações de nível escolar fazem com que essas pessoas que tiveram nos primeiros mil dias de vida uma boa nutrição ganhar 21% a mais em termos de salário e tem a maior chance de ter famílias saudáveis esse é um é um catá de uma publicação até de uma professora de uma pediatra de Harvard que eles fizeram um estudo de melhorar os primeiros mil dias de vidas na gestante com orientações então eu achei muito lindo esse cartaz achei muito legal mostrando o que elas deveriam fazer nesse período e garantir ali uma gestação saudável os primeiros dois anos de vida do bebê saudável também e aí eu acho que assim eu encerrei aqui acho que num tempo espero que não tenha passado a gente não combinou mas eu queria falar para vocês eu estou aqui com muitos alunos assistindo é que todos esses trabalhos que eu mostrei para vocês que eu tenho muito orgulho que deram muito trabalho eles não teriam sido possíveis essas publicações sem estudantes de nutrição então o que vocês estão vendo aqui são estudantes de nutrição em vários anos diferentes acho que até com década acho que uma década de diferença que participaram eu acho que eu não teria nem condição de colocar todos aqui que me ajudaram e colaboraram na realização desses estudos em que a gente conseguiu então ter um conhecimento científico que a gente possa então estar divulgando e também nos dando segurança que caminho trilhar em relação à nutrição infantil e aqui né a a determinação deles né na chuva pisando no barro para ir atrás das mães e das crianças para coletar dados das nossas pesquisas em relação a esses trabalhos que eu apresentei para vocês então é isso aí muito obrigada estou à disposição para perguntas e devolvo a palavra Valéria que lindo professora que palestra linda muito obrigada né eu acho que foi uma enxurrada de conhecimento aí aos meus alunos que estão aqui né das aulas aí de materno infantil eu abordo bastante isso a gente está entrando agora em lactação fisiologia da lactação aleitamento materno eles ainda não viram pessoal deste semestre mas nos anos anteriores eles já já viram e a gente conversa muito sobre isso né sobre os primeiros mil dias sobre a importância do aleitamento materno né gestantes obesas as crianças como podem nascer então assim né reforçou muito conhecimento com uma magnitude e uma eficiência assim que só a senhora pode passar aí né então prazer em ouvi-la né eu queria ver se alguém né quer abrir eu não sei se os alunos às vezes eles não estão com acesso ao bate-papo mas se quiserem aqui tem uma professora Vitulo né arrasa demais grande inspiração né que fofo né então tem bastante bastante aí comentários aí é legais aí que né que mostram o carinho né das pessoas é alguém quer abrir o microfone fazer alguma pergunta é perguntar alguma né algo referente pode ficar à vontade né se tiver com acesso ao microfone se quiser se tiver com acesso ao bate-papo se quiser né abrir o microfone alguém não valéria sim maria silvia posso falar um pouquinho claro bom Márcia abraço pra você talvez você não se lembre de mim mas eu me lembro de você porque eu sou da segunda turma da PUC de Campinas então eu me lembro de você lá me lembro de você acho que você também trabalhou naquele projeto Rio Claro né onde a gente foi fazer estágio depois então somos também contemporâneas é um prazer imenso ter você aqui conosco tá eu queria saber de você um pouquinho a respeito acho que de dois problemas que eu vejo o pessoal que tem trabalhado mais com o aleitamento materno colocar né hoje em dia a gente tem visto muitas assessoras orientadoras eu não me lembro o nome exatamente como é que elas se intitulam é do aleitamento né eu me lembro que quando eu tive os meus filhos eu tinha um livro sobre aleitamento materno da época da faculdade me lembro muito das aulas da professora Mirta falando de aleitamento materno e construí o meu conhecimento individualmente para brigar pelo aleitamento para exigir da maternidade que não desse nada ao bebê e me trouxesse o bebê para amamentar assim que possível naquela época a gente brigava para fazer o aleitamento meu primeiro filho nasceu em 88 e a minha segunda em 90 a gente ainda estava sendo as estranhas que queriam amamentar hoje em dia a gente já tem uma outra cultura a gente já tem as próprias maternidades trabalhando com isso a gente tem um pessoal aí da área da enfermagem da nutrição fazendo essa orientação mas ao mesmo tempo a gente ainda tem um grupo de pediatras de consultório trabalhando muito afinados com a indústria do leite das fórmulas que querem ser fórmulas substitutas que a gente viu que não existe não tem fórmulas que querem ser fórmulas substitutas que a gente viu que não existe não tem como substituir não há fórmula portanto mas isso ainda é uma briga apesar de toda a questão da da proibição da propaganda dessa orientação toda das normas e de tudo que a gente melhorou a gente ainda vê uma resistência por parte de pediatras que deveriam ser os maiores aliados nesse sentido de incentivo e de garantia do aleitamento materno da mesma forma eu vejo muito pouco preparo por parte de obstetras de fazer o preparo com a gestante de prepará-la para o momento do aleitamento então eu queria saber a sua opinião como é que você vê isso eu sei que você trabalhou bastante com populações atendidas pelo SUS é uma realidade e as realidades de consultórios são um pouquinho diferentes mas eu queria ouvir a sua opinião sobre em que ponto estamos e como é que podemos melhorar nesse sentido ai pois é ai meu Deus eu estou rindo de nervoso de novo eu acredito acredito olha pois é eu 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 assim eu acho que a gente tem que muito separar o joio do trigo a gente sabe né que nós estamos com uma pressão muito grande da indústria né de a indústria né de leites ai e não é só uma perseguição nada é que está muito forte mesmo acho que vocês ficaram sabendo né de cursos para residentes e que nos assustam um pouquinho tá então o que que eu entendo que a gente tem muita promoção a gente tem grupos de eu acho que é muito a iniciativa individual de estados municípios né então o que que eu entendo as políticas públicas eu por exemplo fui lá e orientei as unidades de saúde de lá e eu confesso a vocês que os profissionais de saúde os pediatras que encabeçam a orientação do aleitamento eles eles falavam assim para mim mas como assim por que que isso é assim agora né então assim eles não estavam entendendo que que orientação era aquela que eu estava falando né porque para eles aí a gente tem que atualizar e vamos lá e vamos lá e a gente conseguiu melhora do né do aleitamento materno exclusivo com esse tipo de atualização é chamando ali vamos lá vamos fazer com relação aos obstetras você tem toda razão que a gente precisa realmente de uma de uma ampliar né a questão da abordagem que as gestantes na verdade as gestantes deveriam receber uma atenção multidisciplinar eu sempre falo multidisciplinar é super importante se a gente está no nível de SUS a gente consegue trabalhar as equipes dá para fazer eu conheço experiências de colegas nossas trabalhando com o SUS que estão fazendo trabalhos multidisciplinares lindos né e eu acho que é muito da iniciativa muito de iniciativa dos profissionais é onde está e a gente fazer a diferença e eu acredito em município município quer dizer o seguinte vamos chacoalhar o município aonde as pessoas moram no município então vamos chacoalhar o município vamos começar a divulgar a promover a trabalhar isso e quanto mais a gente divulgar e trabalhar a gente vai conseguir resultados positivos então assim eu tenho eu tenho visto assim uma eu tenho visto uma melhora né na questão dos profissionais por exemplo vamos falar do nutricionista né olha quantos nós estamos tendo profissionais trabalhando com nutrição materno-infantil né isso é muito importante né focando essa área a gente precisa o que a gente precisa na verdade também que eu acho é mais nutricionistas aí na ponta na rede sim e colocando o SUS para funcionar direitinho né porque por incrível que pareça eu acho que você fala de um lugar de quem trabalhou o tempo todo com o SUS e viu as coisas acontecerem no SUS né e a gente não leva o SUS a sério né a gente está vendo em quantas frentes o SUS é importante e como ele consegue realizar um trabalho que fora do SUS fica mais difícil né exatamente fora do SUS é bem mais difícil montar equipe trabalhar em equipe ter respeito entre diferentes profissionais de diferentes áreas trabalhando com o mesmo grupo populacional então parabéns pelo teu trabalho porque realmente acho que a gente precisa é isso aí salve o SUS alguém colocou aí muito bem né em defesa do SUS vamos lá vamos lá vamos trabalhar com de repente a gente consegue dali expandir lá para porque aí nós temos a questão também do nível de educação e formação eu não quero dizer que a população que trabalha com a questão privada esteja bem servida porque às vezes não está né a gente sabe que às vezes não está mas é então não é assim ah porque tenho até muitas colegas nutricionistas que me mandam mães desesperadas para resolver as situações às vezes né de de condutas antigas ou condutas que não estão atualizadas mas vamos lá né a gente vamos começar para algum lugar muito bom muito bom mesmo muito bom te rever viu Márcia ai obrigada mais mais alguém quer perguntar alguma coisa deixa eu ver aqui eu gostaria de fazer uma pergunta quem 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 está falando meu nome é Marcela sou de Campina Grande na Paraíba oh bem-vinda Marcela muito obrigada pela presença aliás eu que agradeço que bonitinho professora Márcia essa semana eu atendi uma criança eu faço sim eu faço pós em nutrição materno infantil e a senhora é minha inspiração desde que eu paguei a cadeira de materno infantil na graduação essa semana eu atendi uma criancinha é nossa é nossa inspiração né acho que a minha também é verdade essa semana eu atendi uma criancinha que ela veio para mim já dizendo que estava com barriga que estava com buchinho a gente fala buchinho aqui no nordeste bucho buchão dizendo que já estava com buchinho e que ela estava triste porque a mãe dela já estava reclamando do aumento de peso dela a senhora acha que criança assim ela tem nove anos que criança nessa faixa etária tem que estar fazendo dieta tão restrita para perder o buchinho é menina é menina é então é assim não é não é fazer dieta tá mas veja bem por isso que eu venho falando muito 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 nós temos que fazer o diagnóstico é o diagnóstico nutricional nutricionista tem que resgatar e ele é muito complexo de se fazer às vezes nós mas nós não podemos deixar de fazer então por que que eu estou te falando isso tá porque nesse caso eu imagino assim essa é uma idade que é a idade da reflexão energética em meninas por isso que eu perguntei é menina porque ela faz a reflexão energética para estirar um pubertário elas dão uma engordadinha só que veja bem essa engordadinha tem que saber se é uma engordadinha que aconteceu recente tem que estudar como que vinha vindo ah é recente é recente bom então tudo indica que seja reflexão ou ela já era cheia antes agora que está incomodando porque alguém falou é menina precisa ver como é essa relação na família precisa ver se tem uma irmã mais velha precisa ver se tem alguém com obesidade na família todas as questões tem que serem avaliadas com muito muito questões perguntas avaliação como é que nasceu como é que é essa mãe como é que é esse pai como é essa família por quê porque eu tenho que fechar o diagnóstico que buchinho é esse né em que condições é do ponto de vista nutricional de peso de gordura de cintura se é se é aquela cintura é da eu digo né da circunferência da cintura então eu tenho que olhar essa menina num contexto holístico pra ver se ela que colocou isso ou porque alguém falou ou ela que já começou a por que que ela trouxe isso se ela trouxe isso já começa a me preocupar porque houve alguma pressão então é psicológico é é é é é nutricional e eu tenho que ver se claro né tem a parte genética também mas essa reflexão energética ela vai ser traduzida com consumo a um calórico tem que fazer o hábito alimentar dessa menina um recordatório um inquérito alimentar ver o que que ela tá consumindo quantitativamente né pra ver da necessidade o hábito dela aquela parte de atividade física quer dizer é tanta coisa pra poder é falar bom a o a situação é essa o diagnóstico é esse aí se a gente identifica que está sendo um aumento de peso de gordura mesmo que não tá relacionado com a parte é puberal é eu vou devagar né a gente vai a gente vai devagar agora tem que re tem que fazer uma orientação pra ver aonde tá o problema e só vou conseguir atirar no problema quando eu fizer o diagnóstico vamos lá que você faça o diagnóstico dietético bem feito dela identifica por exemplo que existe lá uma uma conduta alimentar que está sendo prejudicial a ela você vai lá e fala olha essa conduta essa essa condutinha aqui essa coisinha aqui ela tem que ser mudada como nós vamos mudar aí vai mudar de acordo com o contexto de acordo com a situação é dela da mãe da família né tô falando aqui né posso até dar alguns exemplos mas eu vou mudar aquilo pra reequilibrar o requerimento energético dela para a necessidade dela que eu também acabei calculando né então é então assim quando você me fala será que nessa idade eu vou fazer nós vamos ter que fazer intervenção dietética em bebês de dois anos se for necessário se for necessário como eu já fiz né uma criança um bebê enorme é é obeso mesmo porque estava consumindo quatro mamadeiras com farinha açúcar né por dia então eu tenho que fazer uma restrição dietética nesse bebê porque se eu não fizer uma restrição dietética nele né a coisa só vai piorar então tudo vai depender do diagnóstico que for feito com muito cuidado e observando com muita sensibilidade se a pacientinha né essa essa paciente está já com exagero de preocupação o que não é normal né a gente não tem geralmente a menina as crianças vão para o atendimento da nutrição porque os pais querem que ou porque o médico mandou porque né recomendou então não é espontâneo agora quando a menina externa que ela está preocupada com o buchinho a gente vai ter que levantar as antenas parabólicas do ponto de vista de já uma pressão emocional podendo até correr o risco de um transtorno alimentar né futuro muito bem mais alguém obrigada esclareceu um pouco esclareceu ai seu é complicado viu eu falo muito isso acho que a Márcia tocou no é complicado viu eu falo para ela ela trouxe porque é muito complexo é eu acho que eu acho que o olhar o contexto né e a pressão que essas crianças estão sofrendo ainda mais por volta dos nove anos eu tenho um filho né de nove anos e a gente percebe as coleguinhas da idade dele já com esse olhar diferenciado né mas é a pressão da sociedade é a pressão né de pais inconscientemente que as vezes percebe nossa filha você cresceu nossa o short está apertado é o short está apertado cuidado que você está comendo então é inconsciente dos pais né algumas palavras e a criança já se retrai né e isso é um comportamento muito difícil de trabalhar né que leva para o comportamental também acho que a professora Márcia sabe muito bem disso né do comportamento aí familiar que tem que ser trabalhado também isso me preocupa muito muito eu falo até para os alunos que a partir do momento que o paciente senta com você na sua frente você tem que olhar o indivíduo né né professora o ser humano que está ali quem está ali né qual é o entorno aonde está inserido qual é o hábito o contexto os pilares né que cercam a nutrição aí para você ter uma efetividade aí de um tratamento aí ou prescritivo ou não prescritivo ou é o contexto ou familiar seja ele qual for mas tem que olhar como um todo aí muito específico também né eu acho que né muito muito né muito amplo isso mas alguém alguém quer perguntar alguma alguma coisa alguma pergunta não mas então é isso bom então a gente se encerra por aqui a gente passou um pouquinho do horário professora muito obrigado de todo meu coração por aceitar aí o convite da professora Isabel né por estar conosco aí pela excelente palestra né uma excelente um contexto aí muito atual né excelente mesmo então de todo coração eu gostaria de agradecer em nome aí do curso de nutrição da Unicep tá bom aqui de São Carlos obrigado obrigado então a todos os né os participantes aqui né a gente teve bastante gente aí de várias partes o nosso intuito neste simpósio né foi aí aliar essa tecnologia que a gente tá tendo né e tentar pessoas de vários locais então a gente teve né Pará né Piauí né São Paulo depois a gente vai ter Rio de Janeiro a gente vai ter uma que tá lá em Vancouver no Canadá né vai falar sobre microbiota intestinal então a gente tentou aliar a tecnologia né e disparar aí né essa essa gama aí que a gente tem de profissionais no Brasil todo trazer um pouquinho pra cá né mas então é isso pessoal muito obrigada muito obrigada pela palestra professora e sinta-se sempre bem-vinda né ao curso de nutrição da Unicep aí sempre de braços abertos tá bom muito obrigada pelo convite prazer de estar aqui com você boa noite tá boa noite tá tchau 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 tchau